E aí? O Gera já tá jogando? Deixa eu ver aqui. É, ele comprou o iPhone 12 agora. Por que ele tá forte, né, meu irmão? Eu tô aqui com o meu iPhone 6 e o cara tá lá, meu irmão. É foda, velho. Esse do raridade eu já vi, velho. Ah, entrei.